1ª Leitura Eu vos desposei a um único Esposo, apresentando-vos a Cristo como Virgem Pura. Leitura da 2ª Carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, quem se gloria, glorie-se no Senhor, pois é aprovado só aquele que o Senhor recomenda, e não aquele que se recomenda a si mesmo. Oxalá pudesseis suportar um pouco de insensatez da minha parte. Na verdade, vós me suportais. Sinto por vós um amor ciumento, semelhante ao amor que Deus vos tem. Fui eu que vos desposei a um único Esposo, apresentando-vos a Cristo como Virgem Pura. Palavra do Senhor Salmo Responsorial Aleluia, Aleluia, Aleluia Louvai-o, Senhor Deus, nos altos céus. Louvai-o no excelso firmamento. Louvai-o, anjos seus, todos louvai-o. Louvai-o, legiões celestiais. Aleluia, Aleluia, Aleluia Reis da terra, povos todos, bendizeio, e vós, príncipes e todos os juízes. E vós, jovens, e vós, moças e rapazes, anciãos e criancinhas, bendizeio, louvai-o. Louvai-o no nome do Senhor, louvai-no todos. Aleluia, Aleluia, Aleluia A majestade e esplendor de sua glória ultrapassam em grandeza o céu e a terra. Ele exaltou o seu povo eleito em poderio. Ele é o motivo de louvor para os seus santos. É um hino para os filhos de Israel, este povo que Ele ama e lhe pertence. Aleluia, Aleluia, Aleluia Evangelho Ele vende todos os seus bens e compra aquele campo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus Naquele tempo, disse Jesus à multidão, O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da Salvação Encerramento Que Deus te abençoe e te guarde neste dia, e te dê a paz de Cristo no seu coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Amém.